O projeto chama-se a passagem para um outro lado. E a passagem para um outro lado porquê? Porque tem a ver com a morte, a passagem da vida para outra vida, além da morte, ou não, não é? Fiz três marionetas, uma grande maioria dos personagens é retirado da barca do inferno, depois há um que é o Hebeck, que é tirado da barca do purgatório, depois há dois personagens, que é o Imperador e o Papa, que são tirados da barca da glória. São seis personagens e depois da morte, alguns deles transformam-se num animal. E esse animal está diretamente relacionado com essa tal viagem e está relacionado com o que a pessoa fazia ou o personagem fazia na vida real, não é? Que depois de morto, nessa segunda vida, transforma-se nesse animal. Está um bocado relacionado até com o pensamento hindu também, de que tu te transformas num animal depois de morto. e então não se pode fazer mal a um animal, porque não se sabe se é uma segunda vida, não é? Este projeto, embora seja de marionetas, é um projeto que foi feito com base em técnicas de joalharia. Portanto, eu sou joalheira, fiz umas marionetas com técnicas de joalharia, todas em metal, que penso que não exista um projeto assim. Pronto, pelo menos com os personagens estão trabalhados com as técnicas que foram utilizadas. Tu tens sombras chinesas em metal, mas que são coisas mais planas. Agora, em 3D, com estas ligações e estas articulações todas, creio que não existe, não é? Foram utilizados vários metais, desde ouro, a prata, a chibuiche, a cobre, a latão, a alpaca também. E utilizei os metais de acordo conforme a expressão que eu queria dar a cada marioneta, não é? E então, uns quis dar-lhes uma tonalidade mais amarelada, outros mais cor-de-rosada. Depois, por exemplo, naquela personagem que é o diabo-anjo, o diabo tinha que ser em ouro, fazia todo o sentido, não é? E o anjo, que já relaciona com uma coisa mais pura, a prata, que é branca. E na maioria deles utilizei prata, porque é um dos metais com os quais eu gosto mais de trabalhar, de uma forma geral. Também porque dá para oxidar, portanto, então, de pressa dá para pôr polido com branco ou preto. Vou começar a apresentar um dos personagens, que é o multi-empresário, de nickname-o Cagamelhões. E o multi-empresário, basicamente, representa as multinacionais e os bancos. Portanto, é tipo um empresário com os olhos tubulares, que só vê cifrões, tem botões na cabeça, tem uma grelheta ao pescoço, que é o peso da gravata, simboliza o peso da gravata e do politicamente correto. E tem uns patins em linha nos pés, porque é o aceleramento, tem a ver com o stress da vida, pronto, da alta finança e essas coisas. E então, o Cagamelhões representa o personagem que era o Onzenero, que na época de Gil Vicente, o Onzenero era o agiota, era o gajo que emprestava dinheiro a onzenas, ou seja, que cobrava onzenas. E então, esse personagem, depois de morto, transforma-se no peixe abissal, que é um que tal, e que é o peixe-ouriço. A simbologia deste peixe tem a ver com os sistemas de segurança dos bancos e as câmaras de vigilância. Os olhos são tipo umas câmaras e tem os picos que representam os sistemas de segurança. E é uma bola, representa um bocado o vazio dos valores, em que só interessa é o dinheiro. Passamos aqui para a Alcoviteira, que representa o tráfico de carne branca e o mundo da moda. E pronto, tem algumas... Foi basicamente a personagem que tem mais esteticamente, que tem um bocado mais a ver com a época medieval, porque depois o cabelo assim, comprido, como aqueles chapéus que elas usavam ao acabar em bico, e as botas, pronto, isto tem... é um fetiche meu, que eu sempre adorei botas e sapatos, portanto, tinha que fazer ali umas botas medievais. E pronto, e este personagem transforma-se no polvo, no polvo e os seus tentáculos, no fundo, tudo o que é tráfico, não é? Tem a ver com uma espécie de máfia, não é? E pronto, e o polvo normalmente representa a máfia, não é? E daí o facto de eu ter utilizado este bicho, que tem os olhos em ouro e o espigão em ouro, e o resto é tudo em cobre, e é tudo articulado. Depois passamos aqui para outro personagem, que é o Parvo. O Parvo. Na época de Gil Vicente, representava o bobo, mas por um lado era o gajo que dizia as verdades, assim, na brincadeira, mas também representava um bocado o idiota, pronto. E então, o que é que eu achei? Achei que tinha que arranjar um personagem que representasse o polvo no geral, e então decidi representar o polvo no geral, que é o Parvo, que tem uma... pronto, a identidade tem um bocado... Pus-lhe o chapéu à bobo, porque, por exemplo, os fanáticos de futebol, um monte de gajo que vão para os campos de futebol, utilizam o mesmo chapéu com aqueles bicos à bobo, não é? E as rodas que têm a ver com... No fundo, o povo está mais preocupado com o futebol, e o carro, e não sei quem, não se preocupa com outras coisas. Pronto, só, no fundo, tem um bocado a ver com o... Aceitam, mais ou menos, a realidade, e não procuram muito mais do que lhes é dado. Portanto, no fundo, acabam por ser uns idiotas que... Que, pronto, que aceitam a realidade como ela é, e não procuram mais, nem tentam procurar nada mais verdadeiro, não sei. E então esse personagem transforma-se na Melga comum, porque há muitos. E, portanto, ele está só se vai para o céu, porque o povo, por ignorância, muitas vezes, pá, acaba por ir para o céu, não é? Salva-se por estupidez. Eu poderia descrever aqui um bocado o Bebé, que é a única personagem que eu retirei dos atos das barcas do Purgatório, e que é um personagem que morre e que vai para o céu, pronto. E tem a ver com a inocência. Neste caso, como é uma criança, acaba por não se transformar em nada, pronto. Porque os personagens transformados, uns supostamente iam para o fundo do mar, o fundo do mar está relacionado com o inferno, e o céu está relacionado com o céu, não é? E, portanto, tudo o que sejam animais que voam, estão relacionados com o céu. E os peixes abissais estão mais relacionados com o inferno, com o fundo do mar e com os peixes abissais. Pronto, que é outro... Sempre utilizei muito este tipo de animais no meu trabalho, porque são altamente fantasmagóricos e eu gosto desses animais. Este personagem, que é o personagem central, que é o diabo-anjo, nos atos das barcas de Vicente, o diabo e o anjo, que decidem o futuro de cada personagem depois de morto, não é? E, então, neste caso, eu decidi fazer um personagem que é... São gêmeos e chêmeas unidos pela anca, portanto, metade é o diabo, metade é o anjo, e simboliza a luta entre o bem e o mal, e pronto, e são eles que decidem o que é que acontece a cada personagem. Pronto, e foi talvez um dos personagens mais complexos de fazer, dado às articulações que tem, ao movimento. E pronto, todo este projeto demorou uma data de tempo. Fui fazendo outro projeto ao longo de quatro anos. Não tive quatro anos intensivos a fazer isto, porque não dava, porque era altamente cansativo, mas foi feito ao longo de quatro anos. Todo este projeto acaba por ser uma crítica social, não é? Que já na altura era uma crítica social, e a minha recriação do projeto também acaba por ser uma crítica social aos valores e tudo, não é? E, então, agarrei nestes dois personagens que aparecem no Alto da Barca da Glória. E o que é que acontece? Eu reli os autos todos quando comecei a fazer o projeto. E, quando cheguei ao Alto da Barca da Glória, cheguei à conclusão que eles chafavam todos. Ou seja, era a barca onde entravam os mais poderosos, que era o Papa, o Rei, o Imperador, o Bispo, pronto. Tudo o que era gente poderosa entrava no Alto da Barca da Glória. E, no final, aparece Cristo e salva-os. E eu pensei assim, olha, pronto, lá estão os intocáveis, os gajos, safam-se. E, então, o que é que acontece? Fiz o Papa e fiz o Imperador. O Papa, quando eu comecei a fazer este personagem, ainda existia o João Paulo II, era João Paulo II, que já na altura estava bastante decrépito e parecia quase uma marioneta, o homem não se conseguia quase mexer, parece que parecia que era preciso uns fios para o fazer mexer. E, então, associei um bocado essa decrépitude dele com a igreja que está decrépita também, não é? Em relação aos valores, não é? Que, no fundo, que apregouam e que, na realidade, não é bem assim, não é? Portanto, eu achei que era interessante pegar neste personagem e transformá-lo num peixe, que é o peixe que se chama o Pistopróctos, que é um peixe que vive no fundo do mar. Ou seja, o que é que acontece? O Papa deveria ir para o inferno, por isso é que se transforma num peixe. Mas, como é intocável, coloquei-lhe umas asas para ir para o céu, porque safa, pronto, basicamente. Por isso é que há esta mistura aqui destes dois animais que aparecem com asas e que, na realidade, estes peixes não têm asas. Este peixe, que é o Pistopróctos, tem também uns olhos tubulares. Ele existe mesmo no fundo do mar. E tem-se uns olhos. E parece que está sempre a olhar para o céu. E, então, achei que era adequado que o Papa se transformasse neste tipo de peixe, porque, no fundo, está sempre a olhar para o céu e não vê nada à sua volta. A realidade não interessa. Pronto, olham para o infinito e o resto não interessa. E acho que este personagem, este peixe, tem muito a ver com o Papa. Depois chegamos aqui ao Imperador. O Imperador representa, no fundo, o imperialismo, representa o negócio do petróleo, representa o negócio do armamento, tudo o que é poder a nível mundial. E, por isso, é que aparece este personagem que tem os coldres com duas pistolas de gasolina, que entram nos coldres. E, pronto, este personagem transforma-se neste peixe aviçal, que é o melanocetos. O melanocetos existe sem asas. Existe, no fundo, um mar, tem luz própria. E é um peixe que tem a capacidade de comer, de tal forma, a ficar com o triplo do tamanho. E, pronto, está relacionado com ganância, não é? E, por isso, é que achei que este personagem se tinha que transformar neste peixe. E, depois, chegamos ali ao palestiniano. O palestiniano está a fazer, às vezes, do judeu. Pronto, na época de Gil Vicente, no alto da barca do inferno, aparece um personagem que é o judeu, que não tem sequer direito de entrar na barca, porque, pronto, era completamente posto de parte, devido à religião. Já tinha uma religião completamente diferente da vigente aqui, não era? E, depois, também provocavam imensa inveja, porque eram pessoas, normalmente, muito cultas e que, normalmente, até eram, tipo... Agora está-me a faltar o termo. Conselheiros. Eram conselheiros reais. E, pronto, normalmente estavam bem colocados na sociedade, embora tivessem problemas por ter uma religião diferente. E, então, nessa barca, eles aparecem fora da barca porque não tinham direito sequer a entrar na barca. Pronto, e eu achei que, hoje em dia, o palestiniano talvez esteja no lugar do judeu, visto que, devido à religião, que também é um bocado desconhecida, e que, no fundo, também, acaba por se criticar e pôr de lado, não é? Devido a uma religião completamente diferente e que não é entendida e que, muitas vezes, utilizam a própria inveja porque, muitas vezes, nos países muçulmanos existe também o petróleo. Pronto, e isso causa muita inveja a nível mundial, não é? E, portanto, também dá jeito criar ali um... Pá, ali, a nível político, dá jeito, pô-los de parte e as cháqueles são todos terroristas, não é? Porque, no fundo, utiliza-se pontualmente situações para se discriminar uma população inteira. E era um bocado o que acontecia na época de Gil Vicente com os judeus. E, por isso, decidi pôr aquele personagem que não se transforma em animal nenhum. Porque também não tem direito a transformar-se em nada. Como não tinha direito a entrar na barca, também não vai-se transformar em animal nenhum. Agarrei em personagens daquela época. Portanto, estamos a falar de finais da época medieval, o princípio de renascimento para os dias de hoje. Porque, para já, faz-me todo o sentido eu, vivendo nos dias de hoje, estar a fazer um projeto em que critico a sociedade de hoje e não a... uma sociedade onde não vivi. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado. Porque, conforme tu vais lendo um bocado sobre a época e sobre a crítica que ele fazia, basicamente as coisas estão iguais. Se não estão iguais, são muito parecidas, não é? Portanto, continua a haver a mesma ganância, continua a haver... Todos os pecados mortais continuam a ser os mesmos. Basicamente, o ser humano continua muito parecido com o que era na época medieval. E aí, o ser humano... E aí, o ser humano...